Pode uma Câmara mentir às pessoas, dizendo que faz inquéritos e não os fazer? Recebemos esta mensagem de um dos mais de 2.500 subscritores da petição Rua Timáfra. Vamos ler. Hoje à tarde desloquei-me pessoalmente à Câmara Municipal de Sintra para ver esclarecida esta situação, tendo sido atendido por uma assessora do Sr. Presidente, que se comprometeu a enviar-me no próprio dia aquilo que a própria descreveu como sendo a verdadeira resposta em ofício, que não era aparentemente o que eu tinha recebido. A ilustre assessora indicou que o primeiro ofício que me foi remetido, assinado pela Sra. Diretora, por despacho do Sr. Presidente de Câmara, se tratava de um mero lapso de exportação do documento, algo frequente e compreensível, nas palavras da Sra. Assessora. Justificou também a demora na resposta da Câmara ao meu primeiro requerimento, com o facto de a Câmara ter precisado de mais tempo para realizar uma consulta confuso com a resposta da Sra., quebrei o debate e informei-a de que, se não me remetessem no próprio dia à referida verdadeira resposta em ofício, que não me foi remetida por apso, amanhã daria entrada, no CITAF, um processo do Foro Administrativo contra o Município de Sintra. Recebi, pois, há cerca de duas horas, portanto perfeitamente fora do horário de expediente da Câmara, o referido a ofício da Sra. Diretora, que junta em anexo para seu conhecimento e eventual divulgação que entenda pertinente. A resposta parece-me por demais fabricada. E tenho sérias dúvidas de que a Câmara tenha conduzido a referida consulta pública aos moradores da rua principal da aldeia do Funchal, que, segundo a Câmara, emitiram um parecer desfavorável. Já houve outra altura em que também disseram que tinham vindo aqui perguntar aos moradores agora há pouco tempo e não veio cá ninguém. É peta, tanga, mentira. Querem ver, aqui há uns dias um vizinho aqui do Funchal foi lá falar à Assembleia Municipal por causa de um respirador do esgoto que lhe enche a casa de mau cheiro, dava vómitos e tudo. Chamei a chamar a atenção para uma obra imoral, sem ética, onde os habitantes e visitantes que estão no meio do campo chegam a vomitar graças aos insuportáveis mau cheiros que ali se fazem sentir. Se causa vómitos a quem passa naquele local, pergunto será possível viver nestas condições? É imperiosa a rápida deslocação deste equipamento para outro local que não no centro da povoação e que não prejudica os escassos habitantes. Eu fiz um vídeo sobre isso, procurem-no aí, que ele está aí. E eles disseram também, não, os moradores foram lá, inquiriram-se os moradores e os moradores disseram que foi alguém que andou a lançar estrumo nos terrenos. Foi feita uma visita ao local no dia 23 de maio. Não foram identificados maus cheiros nesta data. Os habitantes referiram que no mês passado alguém esteve a espalhar estrumo num terreno perto e que de resto não tinham conhecimento mau cheiro. Isto é de uma lata, tem uma lata do caneco. Eu na altura fui perguntar a alguns moradores se tinham andado aqui alguém da câmara e o resultado foi este. Oh Alice, veio aqui alguém da câmara perguntar alguma coisa sobre aquele respirador do esgoto? Não, nunca fui abordada sobre isso. Não sabes se vieram perguntar a alguém? Não sei, não sei. E tu falas aqui que as pessoas nunca é ninguém de conta disso? Nunca veio cá ninguém. Está bem. Oi, mulher. Vieram aqui perguntar-lhe se se sentiam incomodados com o cheiro ali daquele respirador do esgoto ao pé da casa do vizinho carneiro? Não, ninguém me veio aqui questionar sobre isso. E sabe-se que vem cá alguém questionar os vizinhos? Não, não tenho conhecimento rigorosamente nenhum sobre essa matéria. Somos meia dúzia? Somos nós aqui, pelo menos aqui nesta zona onde eu estou, somos quatro ou cinco, zero, ninguém apareceu. Ninguém veio cá perguntar. Ninguém me questionou nada sobre isso. Até o estrum dos agricultores nas terras incomoda ou é o cheiro do esgoto? Não estou a ver onde é que os agricultores andam por produtos assim tão escalabrosos como esse. Enfim, pronto. E o senhor é engenheiro relacionado com a agricultura. Tem algum conhecimento. Tem algum conhecimento. Ou seja, não, aqui não é prática fazer-se isso. Agora, atualmente, pelo menos, de introduzir o estrum aqui nesta zona. Era só para saber. Não, não, não. Este caso da Rua Timáfora é a segunda versão do mau cheiro no esgoto. Dizem que vieram cá e que foi a população que não quis. No mau cheiro também vieram cá e a população diz, Não, não é nada ao esgoto. É alguém que pôs estruma aí. A Câmara de Sintra realmente não é digna de crédito. Sobre o mau cheiro no esgoto, foi o próprio vizinho aqui do Funchal que lá foi dizer. Mas eles dizem que vieram aqui e, portanto, os vizinhos desse senhor disseram o contrário desse senhor. O que é perfeitamente falso e mentira, como se viu nas pessoas que apareceram. Sobre o caso da Rua Timáfora. Eu fiz aqui uns telefonemas, perguntei a alguns vizinhos e disseram-me todos, Epá, aqui não vem ninguém perguntar. Como é que podem ali dizer que vieram perguntar a todos os moradores da Rua Principal? Hã? Como é que podem? Podem, se forem mentirosos, podem. O que é que será que está a ser a Câmara de Sintra neste caso? O que é que será? O que é que será? Pois, é, quem mente uma vez, mente duas ou três. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saloia. Tchau, tchau.